Bom, pessoal, é isso aí. Já deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui em nosso canal. Vamos falar de uma coisa que não tem nada a ver aqui, né? Rapaz, vocês viram aí a Marcelinho Carioca que foi sequestrado pelo marido de uma mulher que ele conheceu numa festa. Olha o cuidado que as pessoas devem ter, né? Olha o cuidado. Se ele, vamos supor, ele disse que não conhecia a mulher. Se ele não fosse alguém famoso, vocês acham que ele iria estar vivo para contar essa história hoje? Mesmo não conhecendo a cidadona lá. Cidadona? Cidadoa? Mesmo não conhecendo, cara. Então tem que ter muito cuidado porque isso é muito perigoso. Às vezes o cara está se enfiando aí num buraco. E tem muitas dessas mulheres aí que o cara é vítima da sociedade. Está lá, né? Ela vai para a balada e lá conhece outro cara. Aí o amigo do cara que está lá veio. Olha, estou vendo o cara que não tem nada a ver com a paçoca. Não sabe de nada. Contradição. Lula diz que nunca esteve em Triplex no Guarujá, mesmo tendo fotos que mostram ele lá. Gente, vocês não estão entendendo. A Guarujá vai vir aí igual ontem veio o repórter daquela lixo news, né? Falar que ele não quis dizer que o Flávio Dino é comunista. Ele não quis dizer isso. Ele é uma criança de 10 anos. Ele é inocente. Ele não sabe o que fala. Ele não quis dizer aquilo. Ele não tem mais de 70 anos. Ele não é um político muito antigo. Não. Ele é uma criança que não sabe o que fala. Daqui a pouco, aquele canal vai vir falar a mesma coisa. Olha, ele não esteve lá mesmo. Não era ele. Era o sósia, né? Confundiram o carro. Confundiram o sapato. Confundiram minha roupa. Te juro. Não era eu. Nunca vai ser ele. Eles vão defender até o último suspiro. A culpa do arroz estar a 40 reais é do calor. Ano passado era do Bolsonaro. Não sei se chegou esse valor. Acho que não chegou esse valor. Mas a culpa era do Bolsonaro. Esse ano é do calor e do frio. Dá muita chuva. Nunca vai ser culpa do Luiz Inácio da Silva. Então, vamos lá.